Fala rapaziada, tudo bem com vocês, meus amigos? Sejam bem-vindos de volta, aqui é o canal Marshall, o meu, o seu canal de games aqui do YouTube. Rapaziada, modo carreira agora com o PSG, como vocês viram, terminou, acabou. E agora, o que faremos? Pra onde iremos? Eu não sei, eu vou fazer o seguinte, provavelmente não, vocês já estão sabendo primeiro do que eu, então, obviamente, por causa da thumb, mas eu até o momento desta gravação, até este exato momento, não sei pra onde vou, você sabe por quê? Sabe por quê? E eu vou lá, dar uma olhada nos empregos e vou aceitar o time que estiver lá, beleza? Então, vem comigo, eu espero, cara, eu espero mesmo que seja um time da Premier League, porque nós já fizemos a carreira inteirinha lá na Internacional e fizemos a carreira inteirinha aqui no PSG, então, Ligue 1 e Série A, eu não gostaria de fazer novamente, então, espero que seja Premier League, Bundesliga, vamos ver aí, né? Liga Alemã, Liga Premier League, seria uma boa pedida, seria um bom destino pra gente aí. Então, vamos lá, dar uma olhada o que que o futuro nos reserva. Mas antes, não se esqueça, já deixa aí aquele like, já compartilha o vídeo com todos os seus amigos, se inscreva no canal ou então pegue no meu pé. Então, se liga aí, mano, ó, a tela é exatamente aquela última tela que nós vimos no último vídeo, onde aparece o Neymar aí como o melhor jogador da competição, temos um treininho com o Kai Haberts, pra avançar no tempo aqui, ó, PSG em primeiro, como vencemos lá no último vídeo. Eu já vou direto aqui pro escritório e vamos aqui procurar emprego, mano. Ó, obviamente, né? Vai vir coisa boa, porque meu over ali de 98 ali, né? Pelo amor de Deus, né? Atual campeão da Champions tem que vir coisa boa. A ideia é o seguinte, ao invés de eu criar um novo save, onde o Arnold, o Kai Haberts, ou todos os contratados do PSG estejam disponíveis novamente, eu quero continuar no mesmo save para que eles não possam, entende? Para que eles não possam estar disponível no mercado novamente, nós não podemos recomprar esses jogadores, recontratá-los, pelo menos não agora na primeira temporada, e vamos ver, junto com o nosso desempenho, vamos dar uma olhada, ver o que o PSG vai conseguir. Será que o PSG vai conseguir aí mais uma Champions? Porque nós deixamos o time top, o time tá muito bem montado, né? Então, vamos lá, vamos aqui no emprego, vamos parar de enrolar, vamos dar uma olhada aqui nos empregos, o que que tem aqui, vagas em potencial, temos aqui o Manchester City. País, Inglaterra, obviamente, Premier League, para onde eu gostaria de ir, e o objetivo é de vencer o título da liga. O City aqui, nesse modo carreira, nesse save aqui, ele vem ocupando aí a quinta colocação na temporada lá, na liga, na Premier League, eles têm aí o histórico de uma vitória, um empate e uma derrota. Então, eles estão vindo aí de uma derrota. Tem uma verba maravilhinda para transferência e o salário também, verba de salário muito boa. Os titulares são o Ederson, o Walker, o Laporte, o Company, o Delphi, o Fernandinho, o Davi Silva, De Bruyne, Sterling, Agüero e Sané. Rapaziada, eu vou de Manchester City. Vamos lá, eu vou pedir um emprego, né? Se eles vão querer me contratar, é outra coisa. Nunca fiz isso. Como vocês que me acompanham desde o início do meu canal aqui, sabem que eu não jogava modo carreira, eu só jogava FIFA Ultimate Team. Então, o modo carreira é um modo de jogo que eu comecei a jogar aqui, né? Aqui no canal. Então, eu não sei o que acontece. Vamos lá, eu já me candidatei à vaga. Vamos avançar aqui. Olha lá, um olheiro. Cargo de manager do Manchester City. A diretoria do Manchester City quer você no clube e está oferecendo um salário de R$ 141 mil por semana. Nossa, que inveja, velho. Queria muito ganhar uma fração disso. Esperamos que você aceite esta proposta. Queremos criar uma parceria de sucesso. Então, é isso daí, molecada. Vou aceitar aqui a oferta e vou assinar o novo contrato aqui com o nosso novo objetivo aqui de levar o City que não tem uma Champions, por sinal. Tentar conquistar a Champions com eles aí e tentar ganhar também aí a Premier League. Vou assinar o contrato confirmado. O Marshall é do Manchester City. Vamos dar uma olhada aqui. A diretoria mandou um e-mail aqui. É uma satisfação contar com você no nosso clube. Esperamos que seja uma parceria de sucesso. Saiba que o City não pensa apenas nos resultados conquistados dentro de campo. Também queremos fortalecer nossa marca, desenvolver negócios e dar alegria à torcida. Pensando em longo prazo, estas são as áreas que você deve se concentrar. Sucesso nacional, sucesso do time na Liga e na Liga Nacional, sucesso continental, sucesso da equipe em competições internacionais, exposição da marca e divulgação da marca e popularidade do nosso clube. Caraca, é bastante meta, né? Vamos estabelecer objetivos específicos para cada categoria. Acima, esclarecer quais são nossas expectativas. Eu sou fundamental. Boa sorte. Muito obrigado. Então vamos lá conhecer o nosso elenco aqui. Temos o Agüero, o De Bruyne, o Sanezinho, o Silva, o Davi Silva, o Mares, o Danilo aqui na lateral direita, o Colibali, monstro, monstro, monstro. Era do Napoli, eu não sei o que ele está fazendo aqui no City, mas fico feliz, fico muito feliz. O Tamendi e o Alaba aqui na lateral esquerda. Esquerda, cara, o time é maravilhoso, sensacional. Temos aqui na reserva o Bravo, o Laporte, o Sterling. Caraca, cara, o Sterling, o Gabriel Jesus, o Bolton, Draxler, olha o Draxler. Isso aí eu vendi ele lá no PSG e estou aqui com ele de novo aqui, olha. O Draxler e o Walker aqui para a lateral direita. Não relacionados, temos ainda o Company, o Delphi, o Fernandinho. Olha o Fernandinho está como não relacionado, cara. Caraca, hein? Temos o Fernandinho, o Stones, Lorona, Gomes, Garcia, Mendy, Carré, Holden, Sandler, Muric. Deixa eu ver qual que é a... Ele é... Kosovo, deve ser Muric, sei lá. Grinchal, Zikenko. Olha o nome desse cara aqui, mano. Latibeldir, sei lá. Delibachiru. Nossa, cada nome, mano. O quadrado, o quadrado está aqui nos não relacionados também, cara. Mangala, Boateng e Gundogan. Mano, o time é maravilhoso e tem bastante jogadores excelentes aqui nos não relacionados, hein, cara. Então eu vou deixar o seguinte, eu quero deixar já para vocês aí. Quem que a gente contrata? Lembrando, lembrando que os jogadores que contratamos com o PSG. De Jong, o Harry Kane, obviamente, ou quem mais contratamos lá? O Arnold, o Grimaldo. Quem mais? Quem lembra aí de quem nós contratamos, já deixa aí nos comentários. Não podemos contratar os mesmos jogadores que contratamos lá no PSG, beleza? Obviamente, a gente tem aqui jogadores de alto escalão também na reserva e nos não relacionados. Quero dicas de jogadores para contratar e quero também dicas de jogadores aqui para a gente vender. Quem que vocês acham que deve sair do time? Quem deve sair e quem deve chegar? Eu vou deixar isso daí para vocês decidirem aí, beleza? Então bora aqui comandar o nosso primeiro treino aqui no Master City, vamos ver aqui, CCDDB. É longe do que eu gosto, vocês sabem disso, mas é o primeiro, né, o primeiro. Vou deixar passar, não vou falar nada. Bora para mais um treininho, hein, rapaziada? Eu caguei aqui com o Gabriel Jesus, tirou um F aí, mas a culpa foi minha. B, A, D, C. Bora avançar. Bora finalizar aqui a temporada, então, domingo, dia 30 de junho de 2019. Fim de temporada, Manchester ficou em segundo, Chelsea ali em terceiro, Tottenham em quarto, City em quinto colocado. E quem levou a Premier League foi o Arsenal, rapaziada, com 82 pontos. Um pontinho, só o Chelsea e o Manchester United ficaram atrás do Arsenal aí, hein. Foi bem disputado, foi bem legal ao final da 38ª rodada aqui. E o Manchester City na quinta colocação, molecada. Então, rapaziada, começamos a nova temporada aqui e eu vou acertar o time do jeito que eu quero, beleza? Do jeito que o time é para jogar aqui, eu vou colocar os jogadores do jeito que eu quero aqui. Obviamente, na esquerda ali vai ficar o Sané, Coliba ali, vai entrar no lugar do Stones ali. Eu não sei nem porque ele não está como titular. Deixa eu ver quem mais aqui que eu vou fazer, mano. Que mais que eu vou fazer? Esse maluco que estava na minha esquerda ali, ele vai, obviamente, para a reserva. Eu vou subir o Fernandinho. O Draxler, não sei se eu vou usar. Talvez eu venha dele de novo. Coitado do Draxler, né, mano? Coitado do Draxler. O Boateng, cara, não sei porque está aqui embaixo também. Eu vou colocar aí agora. O Stones está vivendo uma boa fase aí. Cara, não, vou deixar ele ali mesmo. O Boateng vai ficar lá. O Gundogan, cara. Cara, é até difícil, né? É até difícil de decidir o que fazer aqui com um elenco tão bom, cara. Com um elenco tão bom, mano. Mas eu vou colocar, ó, o Mares. Está fora ali o quadrado. Vou colocar o Mares ali como titular. O quadrado, eu vou subir ele aqui. Ele vai ficar na reserva. Eu vou colocar ele no lugar do Roberts aqui. O Silva, o Walker. Douglas Luiz, mano. Douglas Luiz, obviamente, também não vai ser titular. Eu vou colocar aqui o Silva. Douglas Luiz vai entrar lá nos não relacionados também. E vai dar aqui o Sterling, cara. Pô, eu... Puta merda, não dá nem para deixar o Sterling fora, né, cara? Ficar o Sterling no lugar do Mares. O Mares aqui na reserva. Mano, é muito nego bom, velho. É muito nego bom, mano. Você é louco, cara. Que delícia de time, velho. Que delícia de time. Eu vou deixar assim por enquanto, rapaziada. Então, ó. Se liga aí. O time tá assim, mano. Deixa eu até me acertar aqui. Porque eu tô sentado em cima da perna, mano. É... Olha lá. Agüero, De Bruyne, o Sané, o Silva, o Sterling, o Danilo, o Colibali, o Otamendi, o Mendy e o Ederson no gol. Eu quero saber de vocês aí, mano. Quem que eu trago, velho? Olha, eu sinceramente, cara... O Otamendi, velho... Eu não sou muito chegado nele, não. Ele tá com 31 anos. Zagueirão de experiência. Pra experiência, ó. O Colibali vai ficar ali 28 anos. Eu talvez venderia até o Otamendi e traria ali o Sérgio Ramos, cara. O Sérgio Ramos tá querendo sair do Real Madrid, hein. Colocaria ele ali pra chefiar a nossa zaga ali, o xerifão. E... Quem mais, mano? Quem mais? Eu quero saber de vocês, mano. Eu fico meio sem ter o que fazer aqui nesse primeiro episódio, né. Porque o time todo é bom pra caramba, mano. O time todo é bom pra caramba. E eu vou colocar aqui também, cara, o Alaba, né. O Alaba no lugar do Mendy e o Mendy... Deixa eu ver se eu vou deixar ele lá mesmo. Walker. Tá o Danilo. Vou colocar o Walker no lugar do Danilo. E eu vou tirar aqui o Danilo, rapaziada. E vou colocar... Não, o Danilo vai ficar ali, né, mano. Vou dar uma moral pro Danilo. Quem mais, cara? Caraca, mano. Que dureza, que dureza, que dureza. Cara, é inacreditável, né. Como pode um time desse não ter uma Champions, velho? É inacreditável, velho. É inacreditável, cara. Se for parar pra pensar, cara, o conjunto geral dos jogadores aqui, os overs e tal, é melhor do que do PSG que eu jogava, cara. Como pode os caras não ter uma Champions, mano? É muito bizarro, é muito bizarro. Espero que eu consiga trazer uma Champions pros caras aí. Então, rapaziada, como eu falei pra vocês, essa aqui é a minha ideia. Eu vou colocar aqui o Sérgio Ramos, ele tá querendo sair do Real Madrid. Eu vou contratar, vou tentar, na verdade, contratar, vou colocar ele ali no lugar do Otamendi, beleza? E eu quero saber de vocês. Quem que a gente deve vender do clube e quem que a gente deve trazer? Lembrando que não podemos contratar os jogadores que contratamos lá pro PSG, beleza? Sem jogadores que já contratamos no PSG. Maravilha? Vamos tentar conversar com o Sérgio Ramos aqui, pra ele ser o xerifão da nossa zaga aqui, mano. Vamos ver a ceninha aí, ó. Se liga aí, os quase-irmãos aí, pai e filho, trocando ideia. Bom ver você, pá, não sei o quê. Tá travando pra caramba, valeu. Fifinha, depois da atualização, cara, ficou aquela maravilha, aquela maravilha. A gente nunca entende por que que eles atualizam o modo online e o modo offline que buga, né, mano? Vamos pular a conversação aqui. Opa! Vamos pular a parada aqui, ó, o X. Tá aparecendo as coisas de PC ali, cara, porque eu esqueci de conectar o controle antes. Então eu vou propor aqui a troca de jogadores, como eu falei pra vocês, e vou tentar dar o Otamendi, cara. Vamos ver, cadê o Otamendi? Beleza, ó, Otamendi vale um pouquinho, ó. 10 conto a menos, 10 conto a menos. Vamos ver o que que eles acham aí. Beleza, eles aceitam. Beleza, eles aceitam. Porém, essa diferença de 10 mil no valor dos jogadores aí, o Real Madrid, que assim, né, mão fechada, os caras querem 21 quase, cara. 21. Obviamente que eu não vou aceitar os 21 e eu vou ajustar essa oferta aqui e vou tentar 12. É, aqui, ó, 12 pau. Vou arredondar até aqui, ó, ficar 12 conto redondinho, redondinho. Vamos ver aí o que que eles acham, se eles não vão ficar puto e não vão embora, né? Lembrando que o Sérgio Ramos quer sair, mano. E aí, o que que vocês acham? Não podemos ceder, mas podemos vendê-lo por 21, cara. Ô, mas... Caraca, hein, mano. Caraca, hein. Eu vou fazer outra contra-oferta, vou aumentar mais um pouquinho. Cadê o valor de transferência? Tá dando uns bugs meio cabuloso aqui, velho. Vamos lá. 12 e eu vou pra 15, vai. 15 conto. A gente tem esse orçamento tranquilo, né, cara? Tem verba pra caramba o City, mano. Tem verba pra caramba. Mas não é por causa disso que eu vou sair torrando a torta e a direita, né, mano? E aí, desculpe, nosso preço está decidido. Pô, velho. Os caras, é chave. Ô, Real Madrid, você também tem dinheiro pra caramba, velho. Pelo amor de Deus, para com isso. Vai. Vou ofertar. Os caras querem 21. Vou ofertar 18, então. Eu tô aumentando, tô aumentando, né, velho. 18 pila é muito. É bom, é bom. Dá pra fechar, né? Ah, dá pra fechar. 18 é um sorrisão. Sorrisão de safado, né? Arranquei grana do City, sonofabete. Beleza, mano. Agora é o seguinte. Vamos tentar trocar ideia com o Sérgio Ramos aqui. Vamos ver o que a gente consegue, né, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir fechar com ele. Tá com um pezinho dentro do City aqui. Vai vir pra Premier League. O Sérgio Ramos seria legal, velho. Vai ser da hora. Vai ser da hora. E não esquece, hein, mano. Vê aí quem mais vocês querem que a gente traga. Quem vocês querem que a gente venda. E, obviamente, né? Compartilha a parada aí, mano. Compartilha aí. Ajuda o vídeo aí, velho. Vamos lá. Obviamente que ele é crucial. Ele vai ser titular, né, mano? Óbvio que era isso que ele queria. Sérgio Ramos vai sair pra ser reserva. Ele quer um contratinho de dois anos. Tá bom, né, cara? Por causa da idade dele. Tá bom. Vou aceitar dois anos de contrato. Sem multa. Maravilha. Vou aceitar sem multa. Vamos lá. Certo. Ele quer, pela qualidade dele, o cara quer um salário de 220 mil. 1 milhão e 400 de luva. E jogos sem sofrer gols. 15 jogos sem sofrer gols. Cara, vai ser impossível. Sou eu no comando, cara. Você parece que não me conhece, né? Vou fazer a contra de remover aquele bônus. Só pra tentar dar uma economizada aqui. Aí ele vai aumentar um pouquinho o salário. Manter a luva. Beleza. Aquela coisa de praxe. E vamos aceitar. Sérgio Ramos vem pra Premier League. Titular do Manchester City. Vai integrar o nosso elenco agora. Rapaziada. Vem, Sérgio Ramos. Seja muito bem-vindo. Do mito. Seja muito bem-vindo. Então é isso, rapaziada. Sérgio Ramos já integra o elenco. Já faz parte aqui. Olha essa zaga, mano. Sérgio Ramos e Colibali. Você é louco, mano. Você é louco. Zaga monstruosa, monstruosa. Vamos levar o City aí a ser campeão da UEFA Champions League. Tentarmos. Vamos ter, né? Tentar não. Vai ser obrigação também vencermos a Premier League. Espero que eu consiga. Apesar que vocês sabem aí que é o cara ruim, né, mano? Tudo bem que o currículo melhorou, mas o cara ruim é o cara ruim. Beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários quem sai do time e quem que a gente pode contratar. Lembrando que não podemos contratar jogadores que já contratamos lá no PSG. É a regra desse modo carreira nosso aqui com o Monster City, beleza? Eu espero ver você no próximo vídeo. Deixa o like se gostou. Se inscreve se está chegando agora. Compartilhe o vídeo com todo mundo, se possível, para ajudar na divulgação. Espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho